Então, você tem que entender e entender esse mercado. Então, para analisar, para nos ajudar a deslendar e de explicar o que está acontecendo no mundo das commodities, nos preços, principalmente da soja, mas de todas as commodities, chegou a hora de Mercado de Comodities com Maurício Bellinello no ar. Professor Maurício Bellinello, muito boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Fala, João, muito boa tarde. Boa tarde a toda a audiência do Tempo Dinheiro. Sempre um prazer estar aqui, João. Pois é, a gente parece aqueles bombeiros, né? Tem toda a atenção maior quando as coisas pegam no breu, né? Quando os preços ficam destrambelhados, o pessoal procura entender. E, graças a Deus, a nossa participação aqui, a sua participação conosco, está dando muita audiência, né? O pessoal está procurando entender isso. É que é maravilhoso, né? Procurando entender o que está acontecendo, né? Então, assim, nós estamos com uma pequena alta na soja hoje. Segunda-feira não terá pregão lá nos Estados Unidos. Terça-feira é feriado no Brasil. Certamente as pessoas, os operadores, os integrantes do mercado estão se resguardando hoje. Qual é a sua leitura sobre o movimento de mercado? Alguma alteração fundamental? Ou tudo continua no zero a zero? Como diria um amigo meu, eu não poderia estar mais tranquilo do que está no dia de hoje, né? E é bom lembrar disso, né? Porque eu acho legal essa história, porque o pessoal reclama de nós, João. O pessoal briga com a gente, fala que a gente fica gorando o negócio do mundo. Eles assistem a gente, ou seja, eu gosto disso, porque isso sinaliza que é um incômodo do melhor tipo que pode acontecer, né? Que é aquele incômodo, pô, esse cara está me incomodando, esse cara está falando um negócio que eu não gosto de ouvir. Mas, pelo jeito, o que ele está falando não deve estar tão errado assim. Então, vamos ouvir inteiro, né? Porque, de repente, tem alguma coisa importante. E as commodities agrícolas hoje estão dando uma leve aliviada. A gente viu lá o preço dos 13 dólares na soja maio. Foi uma grande barreira de novo. Esses 13 dólares rasos, que a gente chama, 13,00, né? Agora estamos em 13,13 nesse momento. Hoje, quem deu uma bela de uma reagida para cima foi ouro e prata. Tem um pouco a ver com os dados econômicos que saíram hoje, né? O dado do desemprego lá nos Estados Unidos veio bem abaixo do estimado lá, o número de empregos gerados, né? O que eles chamam de non-farm payrolls lá, os payrolls. Então, assim, mas tirando isso, para ser muito sincero, o mercado inteiro hoje meio que em compasso de espera, João. Já meio que antecipando o feriado, né? É um fim de semana longo. Mas eu costumo dizer que eu tenho medo desses fins de semana longa. É muito tempo para dar caca. É, pois é. Deixa eu esclarecer, então. Uma coisa que a gente fala muito, que a soja não está sozinha nesse mundo. Ela faz parte do sistema. Isso é o mercado de commodities, que são as metálicas, as minerais e as agrícolas. E a soja é uma delas, das agrícolas. E sobre elas está o mercado financeiro. Então, quando começa a ouro e prata se movimentando, é porque tem lá os ofertas de emprego nos Estados Unidos estão diminuindo, etc. Será que vai continuar aquele dinheiro fácil irrigando a economia norte-americana? Será que o dólar... Tudo isso você precisa entender. Porque uma coisa está ligada à outra. Como a gente diz aqui, são vasos comunicantes. E aí, de repente, mexe lá no preço da soja. Mas por que moveu o preço da soja? Se está faltando chuva nos Estados Unidos? Não. O dono do dinheiro lá, o Bank of China, foi lá e puxou o dinheiro que estava no lugar e botou em outro. E você precisa entender. Precisa entender. De outra parte, Maurício, nós temos a evidência de que o mercado se movimenta para cima e para baixo. Eu sempre defendo para o produtor fazer hedge, ou seja, para baixo, fazer a proteção antes que caia, fazer seguro de preço, porque ele tem a soja ali. Nesse instante, você tem mostrado que ficou caro para fazer o seguro para baixo. Ficou caro, porque o mercado do outro lado... Ele não vai te dar dinheiro, né? Ele vai tentar tirar o dinheiro. Então, você precisa entender. Então, ficou caro essa margem de fazer o hedge, fazer a proteção. No entanto, como você abriu a sua fala, dizendo... Ah, o mercado está de lado, passa uma cera... Ótimo momento para entrar e pegar uma call. Então, vamos virar o jogo? Se ficou ruim para fazer a proteção, é um ótimo momento para entrar. É um mercado que é especulativo. Eu continuo defendendo que para o produtor que tem a soja, o bom é fazer hedge. Mas agora, o cavalinho passou. No entanto, ficou bom para entrar, para ganhar, fazer call? Ficou, João. Teve vários dos meus clientes que a gente atende aqui, inclusive, que a gente aguardou. Literalmente, a gente conseguiu uma montagem boa lá em cima da venda antecipada, na cooperativa. Então, garantimos os nossos preços lá em cima. E agora que a soja voltou, ontem batou 12,95, se não me engano, a gente monta operações para cima, que é um hedge que a gente faz contra a alta, só que num momento mais favorável. Tanto que hoje, nem é tão bom quanto foi ontem, por exemplo. Mas se você pegar, por exemplo, agora está 13,13, você pega uma proteção de 13,40, por exemplo, que é o preço que estava há dois, três dias atrás, até 15 dólares, por exemplo, que é uma faixa considerável daqui para maio. Isso está custando hoje perto de 40 centavos, para defender 1,60 dólares. Ou seja, é uma ampliação, uma área muito grande de defesa e que vai custar mais ou menos 5 reais por saca, João. Agora, se o produtor não for tão ambicioso, porque ele vai ganhar com a subida, nós estamos falando de ganhar agora, os preços vão subir, então está bom, os preços vão subir na roça, que ele já está ganhando. Agora, se ele quiser garantir um pouco mais, e aí vale também para os especuladores, se ele for lá na frente, não nos 13,40 que você falou, nos 13,40, mas se ele pegar ali de 14 para frente, aí o prêmio fica bem baratinho. Bem mais barato, eu vou pegar a mesma faixa, ou seja, estava 13,40 com 15, é 1,60 dólares. Eu vou começar em 14 e jogar lá no 15,60, que dá o mesmo 1,60 dólares. Essa mesma proteção fica em mais ou menos 30% mais barata. Ou seja, o que você ia pagar 5 reais, você vai pagar 3,50 agora, João. Tá. Ok, isso é para cima, a chamada call. Mas vamos voltar para explicar, para quem não assistiu a gente nos últimos programas, a questão da put, que é o nome que se dá para proteção de preço para evitar baixa. Mas está 13, quanto? Está 13 e... 13,13. 13,13 agora, vai querer falar que vai baixar mais ainda? Acho improvável. De novo, até os 12, João, eu acho que é uma faixa plausível, por assim dizer. Eu nem acho que vai, mas eu acho que é plausível. Abaixo de 12, para ser muito sincero, a gente teria que ter alguma modificação muito importante e num prazo relativamente curto, para sequer cogitar e teria que ser algo envolvendo ou uma quebra de grande porte na demanda, no volume consumido, os compradores por algum motivo saírem definitivamente das compras, ou então alguma super safra que ninguém imagina de onde vai vir, que possa exacerbar a oferta. Para ser muito sincero, João, eu não vejo nenhuma das duas possibilidades no horizonte. Então, para mim, de 12 a 14, é uma faixa que, para mim, é onde nós veremos a soja, o que a gente fala brincando, dançando, né? Ela, horas, está no 12,80, horas, está no 13,40, mas sempre ali nessa, a gente chama dessa banda de oscilação, nessa faixa, nessa amplitude de oscilação, né? Acima de 14, sendo muito sincero, também não vejo uma grande possibilidade de sustentar, mas abaixo de 12, precisamos de alguma coisa muito grande que não tem nem sequer possibilidade por hora. O Rubens Soriano, que entende de mercado e te acompanha, gosta muito de você, está em linha com o que você diz. Ele diz assim, Maurício, não tem como a soja ficar abaixo de 13, tem o mínimo do mercado, porque o produtor não vende, tá bom. Mas aí eu lembro de uma frase do Maurício Bellinello, conhece o Maurício Bellinello? Conhece? Ele diz assim, combinaram com os russos? Não tem freio a esse negócio. Então, será que não é bom fazer o seguro? Só que, por outro lado, não é tanto quanto a Davia, né, professor? Ficou caro fazer esse brinquedinho para baixo, né? Ficou caro, exatamente porque aquilo que a gente falou, né? Se você for analisar matematicamente, o preço da soja pode vir para 2 dólares, mas se for para 2 dólares, o cara que é produtor de soja, ele larga a soja lá no campo e nem gasta nem com o diesel da colheita dele, então não vai até 2. Então, agora, João, eu estou junto com ele no sentido de que eu acho que vai precisar fazer força para cair dos 13, né? Então, precisamos de alguma coisa relevante. Mas até os 12, eu deixo aquela, sabe aquela gordurinha só para não tomar susto? Então, eu vou até os 12 como se fosse um piso. Abaixo de 12, nem eu, nem ninguém no mercado tem convicção de que possa acontecer. E como ninguém dá nada de graça para ninguém nesse mundo, o próprio mercado já fala, ah, você que está achando que vai abaixo de 12, então só você está achando. Eu não vou te dar nada por essa defesa no sentido de que você vai pagar caro por ela, né? Ou seja, o mercado lida, João, com perspectiva. O pessoal sabe fazer conta, né? Que a gente costuma brincar, né? A não ser que os chineses param de comer. Ou então, que amanhã, magicamente, em cada pé de soja, nasce o dobro da soja, se nenhuma dessas duas coisas acontecer, não tem nenhuma super safra na soja, além do que se espera, e nenhuma quebra de consumo dos chineses, principalmente, mas de lugar nenhum, né? Muito bem. E voltando aqui ao Rubens Soriano, ele te lembra. Oh, o João Batista, ele está falando para mim aqui. No mercado existem dois tipos, dois movimentos, dois tipos de mercados. O financeiro, que é o dono do dinheiro grosso, que tira e põe, e o mercado do produtor. Só que o financeiro é nômade, ele não quer nem saber. Ele é covarde até, ele pula e deixa a gente navegando, descoberto. Então, assim, quer operar no mercado? Faça um curso profissional. O Maurício tem o dele, tem vários cursos profissionais aí. Eu indico o Maurício porque é de extrema confiança. Mas é, não pensa que é fácil, não. Vou comprar e pronto, já estou sabendo. Tá. É, bom seria. Mas, enfim, e tem como entender desse mercado. Que é aí que eu quero falar do nosso curso que nós estamos oferecendo aos produtores nesse instante. Estamos formando a quarta turma, quarta turma do cursinho dos mercados de commodities. Então, se você acha que esse negócio não é para você e tal, mas você precisa saber, põe o filho, alguém tem que saber para você parar de perder dinheiro. Você tem que entender o mecanismo. Então, entenda o mecanismo das commodities, incluindo a soja, o milho, o café, o boi, etc. No nosso curso de introdução, o Maurício fez um curso, reduziu o curso dele de 110 horas, aulas gravadas, para 10 horas, que é um curso de introdução, com perguntas e respostas já contidas também gravadas, e mais três lives, três aulas ao vivo, para você entender o que é o mercado de commodities. Ó, o preço equivale... Eu fiz uma comparação hoje. Dois almoços pagam o nosso curso. Duas assistências médicas, duas assistências médicas, isso quer dizer, paga o nosso curso. Está baratinho esse negócio, mas está bom. Queremos informar mais pessoas. Entre no telefone do WhatsApp 019-99510-5580, mas entre com uma certa rapidez, porque nós estamos fechando a classe, e aí, fechou, fechou. Então, 019-99510-5580. Certo, professor? Certíssimo, João. É o que eu falei, né? A gente hoje, fechando essa semana, mais uma semana gloriosa, graças a Deus, todo mundo bem. É bom lembrar que o foco principal de todo o conteúdo que a gente... Desde o que a gente comenta aqui, né, nessas entradas diárias, quanto no nosso curso de introdução, é literalmente para gerar incômodo mesmo. Eu quero essas pessoas incomodadas, João, para valer. Incomodada ao ponto de falar, eu vou até descobrir o que é esse negócio aí, para ficar desmentindo esse moleque. Está bom. Entendeu? Está tudo bem. Está bom. Porque, no fim das contas, João, eu gosto de lembrar disso, né? A gente ganha aí o valorzinho do curso, que é baratinho e tudo mais, mas os agricultores, os nossos alunos, ganham ferramentas e informações que vão carregar para a vida deles, e que, portanto, nunca mais será a mesma dinâmica de comercialização. Então, do meu ponto de vista, só tenho a agradecer mesmo. Sim. Torço demais, você que está nos assistindo, como diz o outro, é bom ouvir sobre o assunto? Que tal se você, ao invés de ficar só ouvindo, entender de fato sobre o assunto e trazer isso para a realidade da sua vida, da sua família, do seu negócio, da sua atividade agrícola? Porque, no fim das contas, é isso. Você pode sempre ficar esperando pelo outro, pela justiça no mercado. Ela pode nunca vir. Ou você pode fazer a sua parte e não ter que se preocupar com isso mais. E só para comentar o que o nosso querido Rubens comentou, tem uma frase no mercado que diz que o dinheiro, o capital, ele é apátrida. Ele não tem pátria, ele não tem nada, ele transita entre os locais. E, portanto, esperar que algo que não tem um local específico de natureza, ele é daqui ou dali, respeite fronteiras, é pedir para ele fazer algo que é contra a natureza dele. Então, é isso. O dinheiro vai para onde existe o melhor negócio. Você também pode fazer o mesmo. Antes de ir para o último assunto, então, 019-995-105580. É um WhatsApp, diga para a Nádia que vai atender. Olha, eu quero aí, me reserve um lugar aí. Aí ela vai mandar pedir o seu e-mail para você fechar o negócio, bem baratinho. E aí você já está dentro do curso. Muito que bem. E depois você já assiste a primeira aula ao vivo com o professor Maurício. Agora vamos pular para o que é de grátis. Hoje temos o Maurício de Graça, tanto agora no Tempo e Dinheiro, como às 9h30 da noite, o Boteco do Maú, onde ele sempre escolhe um tema e fala para caramba. Vai tomar... Eu sempre falo isso, não preciso parar com essa brincadeira. Mas o Maú toma um gorózinho e sai falando. Ele está no Instagram, 9h30 da noite, Boteco do Maú. Só que o meu amigo Vinícius Moraes Rosa Moreno está pedindo, ô Maurício, você poderia fazer a transmissão também do Boteco pelo YouTube. Eu não tenho Instagram e Facebook. Também não tem porque não quer, né? Mas tudo bem, vai. Por que você não faz no YouTube? Não tem, pô, é de graça. Só abrir lá, Boteco. Tem muito aluno meu que nunca teve nada no Instagram. Só abre uma conta lá só para acompanhar meus conteúdos. É porque não é fácil transmitir aos dois ao mesmo tempo. É verdade. O Instagram não dá para dividir as coisas. É muito difícil. Eu já tentei fazer, dá muito trabalho. Então bora para o Instagram mesmo lá. Na última semana tinha quase 500 pessoas ao vivo. Hoje, inclusive, o tema é muito legal. Eu vou falar sobre as estratégias que a China tem usado para frear, bloquear a inflação, inclusive o ritmo de industrial global, que tem atrapalhado o produtor agrícola de soja, mas que de forma geral tem colaborado com a inflação global. Porque se os Estados Unidos tivessem retomado junto com a China, estando em modo força total, a nossa inflação, não só a nossa, de todo mundo, teria disparado. E a China, ao tirar o pé nos últimos seis meses, principalmente, favoreceu um movimento de acomodação da inflação global. E eu vou falar sobre isso hoje. Como é que a China, seguindo uma cartilha que não é... Travou. Porque quem veio antes dela também fazia isso. Está usando os mecanismos dela hoje como a maior compradora do mundo para, literalmente, controlar e dominar os ritmos industriais globais, João. Tá, deu uma travadinha no final, mas então é sinal de que nós temos que dar o nosso adeus, o nosso tchau. Bom final de semana, nove e meia da noite, hoje, lá no Instagram. Arroba Maurício Bellinello. Uma aula sobre o que a China fez para conter... Conter o quê, Maurício? Conter a inflação global, os mecanismos que a China tem hoje para controlar para onde a economia global pode ir. E, portanto, controlar os preços. Vamos falar sobre isso hoje. E eles estão também controlando a molecada que está ali no... No joguinho. No joguinho. Provo, acho que deram um tiro no pé. Bom, ok. Ok, Maurício, até nove e meia, até segunda. Vamos em frente. Segunda você vai estar conosco? Estaremos aqui de volta, João. Que maravilha. Conte comigo. Muito bom. Obrigado.